Voltamos com as últimas notícias do Poder Executivo Federal na manhã desta segunda-feira. Escreva uma carta a você mesmo aos 45 anos. Esse é o tema do 45º concurso internacional de redação de cartas. Quem tem as informações é o repórter Leandro Alarcon. Oi, Leandro. Oi, Daniela. Pois é. Podem participar desse concurso os estudantes com até 15 anos de idade de escolas públicas ou privadas de todo o Brasil. O concurso é promovido em todo o mundo pela União Postal Universal. E uma das regras do concurso é que a redação deve ser escrita com o próprio punho. A premiação varia de mil até dez mil reais e as inscrições para esse concurso podem ser feitas até a próxima quinta-feira. Todas as informações desse concurso estão disponíveis na página dos Correios na internet. Daniela. Obrigada, Leandro, pelas suas informações. O Ministério da Saúde, que já oferecia cursos sobre o Aedes aegypti e as doenças transmitidas pelo mosquito, agora lança um curso exclusivo sobre atenção básica para o Zika vírus, uma capacitação destinada a médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e profissionais de saúde. O curso dura 72 horas e já recebeu mais de 8 mil matrículas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas via internet no site do Ministério da Saúde. Esse curso é um curso muito importante, feito com várias universidades, especialistas da área, dirigido a profissionais de nível superior, que estão na linha de frente do atendimento nas unidades básicas de saúde com relação ao Zika, Dengue e Chikungunya. São profissionais como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, os diversos profissionais, e orienta tanto a prevenir a doença quanto a diagnosticar a doença e fazer o primeiro tratamento, interpretar os exames laboratoriais. É fundamental para a qualificação da atenção ao Zika. A grande vantagem dessa plataforma é atingir em pouco tempo muitas pessoas em todos os municípios do Brasil. Então, por exemplo, o curso de orientação do tratamento e diagnóstico do Zika, dirigido aos profissionais de nível superior, nos primeiros 10 dias ele superou 20 mil inscritos. Então, isso é muito importante e a gente espera agora que, além dos profissionais de saúde, a gente também tenha uma grande inscrição por parte dos cidadãos que querem saber mais sobre o Zika e ter informações confiáveis vindas do Ministério da Saúde para poder compreender e lutar contra essa doença. Um auxílio importante para prevenir as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Mulheres grávidas que estão presas vão receber do Ministério da Justiça repelentes para evitar picadas do mosquito. A ação faz parte do esforço do governo federal para reduzir os casos de dengue, febre, chikungunya e zika. Serão distribuídos 4 mil repelentes em unidades prisionais de todo o país. A prioridade será para as penitenciárias femininas ou mistas dos estados com o maior número de casos notificados das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Das 33 mil e 800 presas do país, 570 estão grávidas, a maioria nas penitenciárias de São Paulo. E a presidenta Dilma Rousseff divulgou ontem uma nota condenando a violência cometida por vândalos que atacaram a sede da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em São Paulo. Segundo a presidenta, a ação violenta confunde o debate político saudável e democrático com a disseminação do ódio, constituindo provocação, violência e vandalismo e que prestam enorme e preocupante desserviço ao Brasil. Ainda na nota, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que lutou por muitos anos para o restabelecimento da ordem democrática, para o funcionamento adequado das instituições e para o pleno exercício do direito à expressão e à manifestação política. O que se viu na sede da UNE foi um gesto de intimidação gratuita e uma afronta à democracia e deve ser repudiado por todos aqueles que acreditam numa nação livre e democrática, afirmou a presidenta. Dilma Rousseff também condenou a ação de policiais armados durante uma plenária em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na subsede do Sindicato dos Metalúrgicos, do ABC, em Diadema, na última sexta-feira. A presidenta pediu que o governo de São Paulo apure com rigor o episódio. E a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota ontem sobre as manifestações ocorridas em todo o país. Segundo o texto, a liberdade de manifestação é própria das democracias e por isso, e por todos, deve ser respeitada. O caráter pacífico das manifestações ocorridas neste domingo demonstra a maturidade de um país que sabe conviver com opiniões divergentes e sabe garantir o respeito às suas leis e às instituições. Estas foram as últimas notícias da manhã desta segunda-feira. Voltamos às três da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.